O som está bom. E a imagem? Está ótima? Meu noivo sonhou com uma mulher velha mostrando para ele as partes íntimas. Isso pode ser uma maldição, tá? É uma maldição familiar. Pode ser feitiço também. Tem que ver como era essa velha. Geralmente, quando se é feitiço, se mostra escabelada, assim, meio Halloween, né? Meio Halloween. Então, geralmente, chama-se espíritos velhos. Esse tipo de sonho. Isso ela mostra na genitária, pastor. Porque ela está mostrando que tem força, que tem poder. Isso pode ser um demônio familiar, dele ou seu, ou uma macumba, um feitiço. Agora, que feitiço é esse? Quem é que está fazendo esse feitiço? Tá bom? Tchau.